Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui para ensinar para vocês como otimizar o seu perfil no LinkedIn. Bora lá aprender então. Antes de tudo, precisamos fazer, claro, o básico, né? Colocar uma foto no perfil, colocar uma foto de capa, colocar os seus dados verdadeiros, nome completo, seu atual cargo. Então é sempre importante você manter a sua rede social atualizada e ativa, ok? Como é que a busca do LinkedIn aparece? Qual é a intenção quando eu quero ter uma rede social? Aparecer, ainda mais o LinkedIn que é uma rede social profissional. Então eu preciso trabalhar as minhas palavras-chave. Eu não vou trabalhar sempre marketing digital, mas eu posso colocar estratégia de negócio, técnicas de startup. Então tem muita coisa que eu consigo trabalhar dentro daquilo que eu conheço, que eu ofereço de verdade, que eu tenho no meu perfil, para trabalhar essas palavras-chave. O que o LinkedIn gosta? Que você usa a rede social. Então vou mostrar para vocês hoje tudo o que tem disponível aqui. Esse perfil, que é do nosso estrategista da NTP, é bem completinho. Então eu vou usar ele como exemplo e aí vocês reproduzem no perfil de vocês, ok? Então primeiro de tudo, tenho um sobre, tá? Um, se você quiser fazer em inglês, é... O LinkedIn também otimiza muito bem, ranqueia muito bem o superfície em inglês, tá? Fica à vontade para escolher o idioma, mas tem que ser aquilo que dentro da sua expertise, ok? Coloque um sobre, faz um resuminho sobre a sua experiência profissional. Aqui, a gente tem um painel que eles dão... Ó, é privado. Você vê só no seu perfil. A sua classificação de perfil. O perfil do Danilo é campeão. Então ele usa todas as ferramentas que estão disponíveis no LinkedIn. Você consegue ver quem visitou o seu perfil aqui. O que é muito curioso, porque só o Orkut, né? Tinha essa ferramenta aí no LinkedIn, a gente tem isso também. Você consegue ativar essa parte de aconselhamento profissional. Você consegue ampliar a sua rede de contatos mesmo e conversar com outros profissionais da sua área. E você também consegue ativar esse interesses de carreira, caso você esteja procurando um trabalho no momento. E aí o LinkedIn coloca o seu perfil em cima nas buscas para as vagas, tá bom? Artigos e atividades. Aqui é tudo que eu publico no LinkedIn. Então, se eu publico uma foto, vai aparecer aqui. Se eu escrevo um artigo, vai aparecer aqui também. Qual que é a diferença entre artigo e atividade? As atividades, digamos que elas se perdem, né? Na linha do tempo. E os artigos, eles ficam sempre aqui como... Digamos que uma revista do seu perfil. Então, se você gosta de escrever, é quase um mini blog, tá? Daquilo que você faz no seu perfil. Ele fica todo listado aqui. Ok? Voltando lá. Depois dessa parte, vê o que é a experiência, que é o currículo em si. E aqui é muito legal a gente trabalhar com as palavras-chave novamente. As pessoas geralmente não mudam muito, né? De perfil de vaga de um emprego para o outro. Então, tenta não escrever sempre a mesma coisa. E escrever com o maior detalhe possível, sem ser repetitivo, tá? Na descrição das suas vagas. Então, aqui eu consigo acrescentar cargos diferentes para a mesma empresa. Tenho certinho a data. Quanto tempo ficou nessa empresa. E você também pode acrescentar links dentro dessa descrição. Para começar até mesmo a divulgar a sua empresa, tá bom? Aqui para baixo, mesma coisa. Formação acadêmica. Então, escreve se você fez algo de diferente na sua formação. Pode colocar também em tópicos. Sempre lembrando das suas palavras-chave. E coloca sempre, pelo menos, os três últimos, tá bom? Sempre importante. Aqui em licenças e certificados, são todos os certificados que eu tenho com URL. Porque nessa parte você consegue visualizar a credencial. Tá bom? Então, se você tem algum certificado que tenha URL, vem para cá. Se não, no caso, se for uma formação acadêmica, vem aqui para cima. E se for cursos, vai vir aqui para baixo, tá? Então, cada coisa no seu lugar. Vamos com calma. Experiência de voluntariado. Se você tiver, coloca também. Competências. É onde eu vou trabalhar com as palavras-chave mesmo. Então, sempre aqui. Toda sessão tem um lapisinho. Você vai vir e vai acrescentar alguma coisa, tá? Então, já tem algumas palavras-chave prontas aqui. E você consegue só ir acrescentando ao seu perfil. Essas competências, quando as pessoas visitam o seu perfil, elas conseguem recomendar a competência e dar like nas competências. Então, quanto mais interação você tiver aqui, legal. Olha, aqui a gente tem três recomendações. E aí você vai colocar suas línguas. Enfim, todas as suas competências. Recomendações. Então, é uma parte muito legal que nem todo mundo usa no LinkedIn. Mais uma vez, eu gosto de fazer esse paralelo com o Orkut porque parece os depoimentos no mural. Mas é profissional, gente. Então, pede pro seu chefe colocar, pede pra algum colega de trabalho que você admira o trabalho dele também e que é ativo no LinkedIn. Fazer uma recomendação pra você e faça recomendação no perfil dos outros também. Lembrando que sempre, cada perfil que tem aqui, cada curso, cada empresa que aparece no seu perfil, é um link que você tá mandando pra fora do seu perfil. Mas também pode ser um link que você tá recebendo dentro do seu. Então, tudo isso também é estratégia de SEO. O LinkedIn, ele trabalha com isso, tá? Então, é sempre legal a gente tá interagindo e usando as ferramentas da plataforma. Conquistas, aqui eu consigo colocar todos os idiomas, todos os prêmios. E aqui é onde eu acrescento cursos também. Então, foi aquilo que eu falei. Se você tem um curso que não tem uma URL, né? Um certificado digital, você vai acrescentar ele aqui embaixo. Ok? E aí, mais uma coisinha legal que eu gosto de mostrar são as visitas no perfil. Você consegue saber quem tá olhando o seu perfil. E quem é o público que você realmente atinge. Aqui no momento não tá funcionando, mas é uma ferramenta muito legal do LinkedIn que vale a pena olhar. Então é isso, gente. Espero que vocês otimizem o perfil de vocês aí. E façam muito networking nessa rede social que é muito importante. Até mais. E aí, gente.